Música O Supercouto oferece o que há de melhor para seus clientes e com a constante preocupação de aliar atendimento, qualidade e condições acessíveis. Em uma completa estrutura com panificadora, açougue, hortifruti e estacionamento próprio, o cliente tem a comodidade de encontrar tudo em um só lugar. Essa unidade foi criada em junho de 2010, dou a vontade do fundador, seu Antônio. Viu o potencial na área, na região e após isso, juntando forças, unindo força com os seus filhos, que também fazem parte da diretoria. E em junho de 2010, como eu disse, surgiu essa loja, que é a loja com maior área de venda do grupo, a loja com mais funcionários e a loja que a gente considera exemplar, uma loja com uma capacidade boa de fluxo de gente, uma loja com mix bastante extenso. O SuperCouto hoje, loja 4, conta com mais de 100 funcionários para melhor atender seu cliente, um estacionamento para atender a demanda da região e o diferencial nosso também é o atendimento. Focamos muito nos treinamentos com funcionários para chegar com o melhor atendimento para todos. Levar qualidade e com o melhor preço. Essa é a preocupação do SuperCouto e sempre será.